Muita gente acordou cedo em busca de emprego. Nessa segunda-feira, o Cine Manaus da Avenida Constantino Nery, a fila se formou ainda de madrugada. É o povo querendo trabalhar. Porra, rodar! Vinícius chegou 3 horas da madrugada e garantiu o primeiro lugar da fila. O jovem nunca trabalhou e veio em busca de uma oportunidade. Começando a procurar emprego agora. Sou jovem. Tem quantos anos? 19. Tá em busca de quê? De um primeiro emprego, né? Pra me manter, né? Enquanto eu busco uma faculdade depois. Já a Aline perdeu o emprego em uma loja de conveniência há 4 meses. De lá pra cá, tem contado com a ajuda da irmã pra se manter. Eu sou atendente e tô em busca de uma nova empresa, né? Como é que tá a busca nesses últimos dias, Aline? Ah, tá bem difícil, viu? Tô vindo cedo pra cá e hoje, olha como eu tô no final da fila. Mas vai dar certo, sim. A minha irmã me dá muita força. Graças a Deus eu tenho ela aqui. Porque se eu não tivesse, eu tava bem complicado. Na manhã de hoje, a procura por trabalho no Cine Manaus foi maior que o esperado. É que foram ofertadas mais de 200 vagas em diversas áreas. Além disso, a unidade do Cine, que fica dentro do Shopping Felipe Dal, está fechada por conta de uma reforma no centro comercial. Toda demanda veio aqui pra unidade da Constantino Nery. O atendimento é até as 4 horas da tarde. Pra participar da pré-seleção e concorrer a uma das 246 vagas de emprego disponíveis, os candidatos precisam trazer o comprovante de vacinação da Covid-19, currículo e documentos pessoais, como RG, CPF e carteira de trabalho, sem a necessidade de cópias, somente os documentos originais. Uma chance de virar o jogo, principalmente pra quem tá passando dificuldades. É o caso do José Antônio, desempregado há mais de um ano. Um ano e meio. Tá difícil essa busca? Tá difícil. E qual área tu tá atrás? Área de produção, hein? Na expectativa de conseguir hoje? Na expectativa.